Posso fazer uma pergunta? O senhor é contra a legalização da maconha. E a legalização das armas, o senhor é a favor? Do jeito que nós temos a legalização das armas, professor, sou totalmente a favor, porque as armas são legalizadas hoje pela Polícia Federal. Polícia Federal é uma instituição altamente competente para poder autorizar a pessoa a utilizar um armamento ou não. Agora, eu pergunto para o senhor, o senhor é a favor da utilização de um armamento .50, igual traficantes estão usando lá no Rio de Janeiro? Não, eu acho armamento pesado, só quem pode ter é o Exército. Só que quando você legaliza, você permite que uma pessoa tenha 15 armas, 15 armas. Se ela sabe utilizar, professor, ela tem 15 armas. Ela tem 15 armas. Ela tem total direito. A possibilidade dessas armas irem parar nas mãos dos traficantes, como estão parando, é muito grande. Professor, então, por que o segurança do Lula estava usando um fuzil que não é autorizado pelo Exército, do Exército brasileiro? Olha, o segurança do Lula pode usar, o cidadão comum não pode? O segurança do Lula é feita pela Polícia Federal. Ele, como um ex-presidente, ele tem direito e essa segurança é feita por eles. Então, esses seguranças podem usar as armas. E o cidadão normal não pode? Eu acho que se ele é, como você disse, que a Polícia Federal tem competência, se ele é da Polícia Federal, então ele sabe o que ele está fazendo. Então, a mesma Polícia Federal é capaz de dar competência, é capaz de conferir a autorização. Mas não é essa arma que ele autorizou, foi parar lá no morro? Professor, e a arma que vem da Venezuela, que vem da Cuba, que vem da Bolívia? Essas armas também? Nós não vamos falar delas. Venezuela já pintou, né? Venezuela e Cuba já pintaram. Não, mas nós temos que te falar, ué. Essas armas não entram por aí, entram pela Colômbia, entram pelo Uruguai. Essas armas, sabe de onde vem? Dos grandes fabricantes de armas do mundo, que são quase todos americanos. Professor, então nós vamos deixar de usar óculos, porque o fabricante fabricou... O fuzil AR-15 não é fabricado por Cuba. O fuzil AM-16 não é fabricado por Cuba. Então vamos deixar os chineses sem armas, o que o senhor acha? Não, eu acho que ninguém devia usar arma. Ao pedir para a China não fabricar arma. Eu acho que ninguém devia usar arma. Professor. Eu acho que ninguém devia usar arma. O senhor está fazendo um curso que o senhor falou para mim. Sabe quantas pessoas morreram por tiro no Japão esse ano, até o dia que mataram o primeiro-ministro? Quantas pessoas tinham morrido por crime com armas? Oito. Sabe por quê? Porque lá você não pôde até arma. A violência, então, ao ver, do senhor está diretamente ligado à permissão ou não de uso de arma. Não, a violência não. Mas o uso da arma, ela incentiva a violência. Se você vai para um, de repente, você pega um cara, sofre um acidente de carro aí, tromba com alguém, o cara é exaltado, está com a arma lá. De repente, ele vai lá pegar a arma e atira em você. Ou então, você vê lá uma festa diversa que você não gosta do tema, pega sua arma em casa, vai lá e atira na pessoa. E a pessoa não tem o direito de se defender quando alguém... A arma só incentiva. Se ninguém tiver arma, se ninguém tiver arma, acabou isso. O problema é isso. Mais arma só aumenta a violência. A América do Norte é um exemplo disso. Professor, então vamos lá. A quantidade de chacinas que tem acontecido naquele país, onde as armas são legalizadas, é uma coisa impressionante. E achar que aquele é o modelo ideal, é muito doido. Não, mas o modelo ideal não, professor. Eu acho que dizer para mim que a arma diminui a violência... Estou falando para o senhor aqui que existe um modelo ideal. Não estou dizendo para o senhor que existe um modelo ideal. Estou querendo dizer para o senhor que eu quero ter o direito, assim como todos os cidadãos, querem ter o direito de se defender. Quando entrar um bandido na sua casa, por exemplo, ou apontar uma arma para a sua cabeça, por exemplo, o senhor tem o direito de ter um armamento também para se defender páreo a páreo, para poder se defender de igual para igual. Você sabe qual é o direito que eu quero? Do jeito que o senhor está falando, o senhor quer o direito de levar um tiro de um bandido. Não, não. Sabe qual é o direito que eu quero? Que eu tenha a segurança que o Estado me dá. Porque quando eu pago meus impostos... Mas o Estado não pode estar. O Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se o Estado controlar, como é que o Japão conseguiu isso? Professor, na época do PT no poder, o Estado conseguia dar essa segurança ao cidadão? Bom, não sei. É uma pergunta que eu não sei como responder agora. É porque não existia. Porque não existia. O professor, como ele é ligado ao PT, ele não quer responder. Ele não quer ser honesto. Não, não, é que eu não quero. O senhor não está sendo honesto. Eu não quero, não é isso. O senhor não está sendo honesto, professor. O senhor não está sendo honesto. Eu sei que eu sei que o PT tinha altos índices de violência. Eu sei que agora o índice de violência com armas aumentou bastante. Professor, veja só. O cidadão hoje está reagindo ao bandido. Sim. O cidadão está tendo o direito de reagir. Está reagindo contra o bandido, contra o vizinho, contra o cara que bateu no carro dele. Eu quero ter o direito de ter uma arma. Contra o cara que mexeu com a namorada dele. Eu quero ter o direito de ter uma arma para me defender. Porque a arma não é só para se defender. A arma pode ser usada para outras coisas, como eu estou citando aqui. Eu acho que... Eu não quero ter arma. Essas pessoas devem ser responsabilizadas se elas usarem devidamente. Porque eu não sei manuseá-la. Eu não quero uma arma. E o bandido, quando chega na minha casa... Já entrou bandido na casa do senhor? Não, ainda não. O senhor já passou por essa infelicidade? Na nossa casa, já. Graças a Deus, não. Uma mulher de 73 anos de idade, minha mãe, com três cirurgias na coluna, professor. Foi obrigada a aguentar o marginal com 38 na cabeça. Você se viu o exército? Com 38 na cabeça, professor. Você se viu o exército? Não, professor. Eu sei. O que ele quer dizer para o senhor é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Veja só, professor. O que eu estou explicando para o senhor é o seguinte. Primeira, primeiro, né? Eu quero ter o direito de proteger minha família. Eu não quero esse direito. A minha mãe foi... Então, o senhor deveria, ao menos, ter sensibilidade com uma pessoa idosa, igual o senhor também é um idoso. Eu estou respeitando o senhor do Sul, que é o caso do Japão. Respeite o direito das pessoas que têm arma. E você não tem esse problema, professor. Nós temos que respeitar o direito das pessoas que se defenderem. Mas hoje o bandido não tem arma, professor. Aí. Não. O bandido tem agora. Na prática, na prática. Quem tem arma? E quem dá arma para ele? Quem dá arma para o... Pode responder a pergunta. 60% tem arma que vem, que eles como nos outros. Não, mas como nos outros. Porque já existem essas armas em circulação. Sim. Como eliminar essas armas em circulação? Vamos fechar as empresas. Com um grande programa de desarmamento. Como foi tentado, como já se tentou fazer nesse país. Resolveu? Resolveu muito. Resolveu muita coisa. Diminuiu o índice de violência com arma. Mas o senhor não respondeu aqui com os dados do PT? Agora se abriu. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Na época que o PT era presidente, o senhor não colocou os dados aqui na mesa? Eu não tenho esse dado. Se você me der um dado... Pela sua percepção, o senhor se sentia seguro? Tranquilo. A população se sentia segura na época do governo do PT? Tranquilo. Não havia problema nisso. E agora o senhor não se sente seguro? Não. Não me sinto. Sabe por quê? Porque eu não sei se o carro que está do meu lado, o cara está armado. E se ele de repente cismar com a minha cara, ele pode parar e me dar um tiro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu sirvo o exército, a primeira aula de tiro que nós tivemos, real, que era um com fuzil, com faun, foi muito interessante. Eram todos deitados no chão. Era um tiro deitado. E tinha toda uma sequência que você fazia para poder atirar. De repente você começava a atirar. Aí você olhava o colega do lado, ele estava chorando. Todos atirando ao mesmo tempo. Porque atirar não é uma coisa simples. Você atirar contra uma pessoa, menos ainda. Eu não estou preparado para isso e nem você está preparado para isso. Você pode achar que está. Você pega a arma e dá um tiro na pessoa. Eu não tenho um posto de arma, não. Eu não tenho arma também, não. Mas eu sou um defensor de quem quer ter. Não, eu estou dizendo para você que atirar. Desde que a Polícia Federal autorize. O momento que você atira na outra pessoa é um negócio muito complicado, sabe? Eu vi o cara chorando, nós estávamos atirando num alvo. Num alvo. Então o dia que o senhor tiver a infelicidade de ter uma arma na sua cabeça, de um bandido, olha, o senhor vai entender o que eu estou dizendo. Vai continuar na minha cabeça, por quê? Porque eu não vou querer uma arma para fazer isso. Não, mas o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte. Eu também já fui alvo de assalto. O bandido já colocou um 38 na minha cabeça. Qual a sensação? O senhor nunca teve. Não, é a sensação de não poder fazer nada. Não, não é só essa. De ver a minha vida em risco, professor. A minha vida ali estava em risco. E se você tivesse armado, o que você ia fazer? Não, não sei, professor. O senhor sabe o que aconteceu nessa hora? Se o senhor quer apontar uma arma na sua cabeça e você tentar pegar a arma, o que você acha que vai acontecer? Meus alunos me salvaram. Meus alunos que vinham atrás gritaram. Falaram, professor, o que está acontecendo? Eu usava armas. Esse ladrão estava com 38 na minha cabeça. Eles usaram arma para assustar o cara. Mas a sorte desse ladrão é porque atrás vinha um aluno policial. Você nota que a arma não é a solução. Professor, veja só. Eu quero ter, eu quero dar para as pessoas o direito também delas terem armas para se defenderem pare a pare com esse bandido. Desde que ela seja, igual o senhor bem disse, devidamente treinada. Desde que a Polícia Federal dê as autorizações... Tem que ter critérios bem definidos para isso. Eu acho que enquanto tiver arma de circulação, a violência continua. E vai ser grande, porque é perigoso. Essa informação do senhor, professor, está distorcida. Os crimes passionais aumentam com essa liberação das armas, na sua opinião? Crime passional, Rafael, independente se é uma arma de fogo ou não, ele vai acontecer. Se você está dentro da tua casa com forte emoção, ligada a forte emoção, você pega uma faca e acaba fazendo a besteira. Não é a arma de fogo em si, que é um objeto sem vida? Ah, igual o celular. O celular é um objeto sem vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele não vai fazer a diferença se o ser humano não pegar aquilo ali e não usar. Você tromba com um carro lá e o motorista desce sob forte emoção. E ele pode ter uma arma. O que você acha que ele vai fazer? O senhor está dentro da sua... Eu vou te dar outra situação. Não, não. O senhor está dentro da sua casa e entra um bandido com uma arma drogada. Uma coisa simples que é uma batida de carro. Banal, um exemplo banal. Banal, de repente o cara está armado, desce do carro e atinge você por causa de uma coisa banal, porque ele está sob forte emoção. Se ele não tivesse a arma, ele poderia lhe agredir na mão, uma coisa assim, mas não seria grave como você tomar um tiro. Ah, mas ele poderia pegar, por exemplo... De repente ele não atira, professor. São várias hipóteses aí, professor. São várias hipóteses, professor. Se ele te dá um tiro na sua cabeça, é a mesma coisa. Esse cidadão pode apresentar a arma para o senhor não colocar o dedo no gatilho e só mostrar a arma. O problema da forte emoção é essa. O senhor está colocando várias hipóteses aí. Por outro lado, não fica desproporcional só o bandido, só o criminoso estar armado. Não é um problema também histórico e cultural no nosso país? Olha, o bandido estar armado é problema até para a polícia. Ah, então o bandido que entra dentro da minha casa não é problema meu, então? Não, não. É até para a polícia, sabe por quê? Porque quanto mais bem armado ele tiver, 1.50, como o senhor falou, vai ser pior. O policial vai correr risco também. Lógico. E o policial vai correr muito risco. Então o que nós temos que fazer é diminuir a circulação de armas. Em propriedade rural, o senhor é a favor da posse? de arma, locais difíceis em que o policial, de difícil acesso para a polícia, por exemplo, a propriedade rural que fica a, sei lá, 600 quilômetros de uma cidade, no meio da mata. Sim, até, inclusive, você pode ter jeito contra o bicho, né? Contra animais e serrovagens. Nesse caso, o senhor seria a favor. Eu não acho que ele é problema, mas agora, quanto mais arma você tiver, ou seja, não, eu quero ter uma arma, mas por que motivo? Esse aí tem um motivo para ter uma arma. Não, peraí, professor. Esse tem um motivo para ter uma arma. O jeito que o senhor está falando hoje é que está parecendo que o senhor está distorcendo as coisas. Vamos lá. O senhor está colocando. O senhor está distorcendo os fatos. Vamos lá. O senhor está colocando hoje que é o seguinte. Eu posso sair daqui, ali no mercado da esquina e comprar um 38 para mim? Não, não foi isso que eu falei. Não. Não existe isso hoje. Se eu quiser ter uma arma hoje, o que eu faço? Eu vou lá, entro com um pedido na loja que vende a arma. Eles encaminham um pedido para a Polícia Federal. Muito bem. E se você não tiver nenhuma coisa que te desabone, você pode ter arma? Não, senhor. Aí o senhor vai me discordar. Aí você vai passar por... Você vai passar por... Você vai passar por exame de psicotécnica. É, psicotécnica. A Polícia Federal vai fazer todo um trabalho de examinar se o senhor tem sanidade ou não. Existe uma burocracia ainda. Existe. Existe uma burocracia. Existe. E quem comanda é a Polícia Federal. Mas se você quiser e você passar por esses trâmites, você tem. É, mas quais são os trâmites? A pergunta aqui é essa. Não. Quais são os trâmites? Não adianta o trâmite. Você vai falar para mim que é psicotécnica. O senhor acabou de dizer que não adianta os trâmites? Não. Você pode ser psicotécnica. Então o senhor está querendo dizer que a Polícia Federal não sabe dizer? Não. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que ela não consegue cercar todo mundo que ela queria cercar. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte. Que psicotécnica é uma coisa complicada. Claro. Porque o motorista profissional passa por psicotécnico. E às vezes tem que repetir, não sei, várias vezes o psicotécnico. E a quantidade de absurdo que você já viu um motorista profissional fazendo. Eu já vi um monte de vezes. Certo? Porque o que eu estou dizendo é isso. Porque menos arma, menos violência. Menos arma, menos violência. É mais segurança para mim e mais segurança para a polícia, inclusive. Porque os policiais estão correndo um sério risco de vida agora pela quantidade de armamento que está circulando e estão chegando na mão dos bandidos. E isso já acontece desde quando? Desde que o Temer liberou as armas. Só a fonte G1 aqui, só para a gente trazer clareza, quando eu falei da época em que o PT governava o país, a gente tem um dado aqui interessante. Os dados mostraram que o número de assassinatos caiu 7% em 2021 na comparação com 2020. Em todo o ano passado foram registradas 41,1 mil mortes violentas e intencionais no país. É o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. Sim, mas eu já fazia uma pergunta, tinha pandemia na época do PT que o senhor era obrigado a ficar em casa? Não, não tinha. Não tinha, mas assim, para deixar de falar... Eu acho que agora... Agora a pandemia não serve como justificar a situação econômica, não serve? Os dados agora vão mostrar a realidade, porque agora a vida voltou ao normal. Você passou dois anos aí com restrição, um atrás da outra. Então é normal que essa violência caia. Não tem como. Mas pelo raciocínio do senhor, os crimes passionais deveriam ter aumentado com relação ao uso de armas. Não falei isso em momento algum sobre o crime passional, porque não falei nada sobre o crime passional. O senhor disse que uma pessoa sob forte emoção, tendo uma arma nas mãos, ela pode estar utilizando as armas. Porque a pessoa está em casa, ela vai estar sob forte emoção? Mas ela pode ter algum problema. Se você quer crime passional, para ser crime passional, você tem que sair de casa. Mas é o que eu estou querendo dizer para o senhor o seguinte, então o problema não são as armas. São. O que mata as pessoas são as armas, não são as pessoas. Para que você é feito um revólver? É o bom senso de usar ou não usar. O revólver é feito para matar bicho? Não adianta. O revólver é feito para matar bicho? Professor, o revólver é feito para matar bicho, não. O revólver é feito para matar pessoas. É uma coisa, é um objeto. Então toda vez que você compra uma arma dessa aí, você está falando o seguinte, eu posso matar pessoas. Você querer me convencer que a circulação de armas vai diminuir a violência, isso é um contraste. Se o PT voltar ao poder, o senhor acha que essa é uma pauta importante? Eu acho que é uma pauta importante. A pauta importante. Aí você vai ver um monte de arma nas mãos de quem? Dos bandidos. Aí o coitado do bandido, coitadinho do bandido, ele só roubou um celular, ele foi preso pela polícia porque ele estava roubando um celular. Aí ele matou um pai de família. Entendeu? Ele matou um policial. Ele foi lá e arrebentou com a cabeça de um policial porque foi só roubar um celularzinho. Não é? Aí eu quero ver esse discurso. Eu quero ver esse discurso funcionar. Essas questões hipotéticas eu não consigo responder. O senhor também está fazendo hipóteses, professor. Não, não estou falando. Estou dizendo o seguinte. O senhor também está fazendo hipóteses. É uma pauta importante do PT a questão das armas. Essa é uma pauta importante para nós. Porque nós sabemos as consequências. O senhor concorda, vamos lá, o senhor concorda então que um ladrão de celular, só porque roubou um celular, só porque roubou um celular, o senhor não entendeu? Ele não deve ser punido, ele não deve ser, ele não deve responder por isso. Que história é essa? O Lula, professor. O Lula não falou que está cansado de ver um ladrãozinho simples, humilde, roubou só um celular e acabou sendo agredido pela polícia? O uso de armas, professor. O senhor sempre quer pegar a fala do Lula no contexto dela. E o contexto ele está falando o seguinte. O que acontece com o grande ladrão e com o pequeno? Onde é que vai a força do Estado se é contra o grande ladrão ou se é contra o pequeno? É isso que ele estava falando. Que a força do Estado é sempre contra essas pessoas e não contra o grandão. E essa pessoa que é pequenininha, professor, o senhor acabou de falar tudo. que não tem o Estado para protegê-lo, que é o dono do celular, ele não tem o direito de se proteger, não? Com o quê? Com uma arma? Com o que quer que seja. Ele não tem o direito de reagir, não? Por que ele vai ter que se proteger? Professor, ele está tendo um bem dele, um patrimônio dele que está sendo roubado. De novo, a arma não resolve nada, a arma só aumenta violência. Eu estou falando para o senhor do direito de se proteger, professor. Direito de proteger. Estou falando do meu direito, do meu direito individual de me proteger. Eu tenho o direito de me proteger, mas não é com a arma que eu vou conseguir fazer isso. Então o senhor está querendo dizer o seguinte também. O senhor está querendo dizer, então, que uma vítima de estupro deve ficar quieta. Não, eu estou dizendo o seguinte. Que uma mulher que é vítima de estupro deve ficar quieta. Eu estou falando o seguinte, que o Estado tem que tomar isso nas suas mãos. Certo. Porque, deixa eu terminar, porque não adianta vingança. O que interessa é justiça. Enquanto nós estivermos, vou dizer como o Gandhi disse, esse negócio de olho por olho dentro por nele, vai acabar todo mundo cego. Não, eu não estou dizendo olho por olho dentro por nele, não, professor. A mulher que foi estuprada não tem direito de se... De reagir? Ela tem direito de reagir. Como que ela reage, professor? Como que ela reage, professor? Com qualquer jeito, sei lá. Como é que a pessoa que está tendo o seu celular roubado vai reagir? Sei lá, tudo bem. Uma mulher que está sendo estuprada tem uma arma na bolsa e não sabe usar ela. O que ela vai fazer com essa arma? Taca na cabeça do mundo. Que seja. Tem que ter um preparo para utilizar. Gente, ninguém tem um preparo nesse momento. Que seja, professor. O direito das pessoas se defenderem é um direito natural. É poesia, então, o que o professor Clésio está falando? Poesia. Na sua opinião? O direito natural de me defender é poesia. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou falando isso. Eu estou falando do direito natural de me defender. Isso, para mim, é uma poesia. O senhor viu aquela cena, os senhores viram aquela cena em que uma pessoa que apoiava Jair Bolsonaro entrou numa festa de um petista e atirou. E o petista estava armado e, de maneira até cinematográfica, a única chance dele reagir... Porque a mulher empurrou o cara, né? Seria atirando. E ele conseguiu atirar e conseguiu acertar o apoiador ali do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, não é emblemática essa cena, na sua opinião, professor? Não sabe por quê? A única chance que ele tinha... Deve eu te falar. Deve eu te falar. A única chance que ele tinha era ele estar armado. E ele quase conseguiu. E, aliás, ele poderia ter evitado uma tragédia muito grande, porque uma pessoa louca, né? Seja apoiadora de quem for, do Bolsonaro, do Ciro, do Lula, da Tebet, ela poderia atingir mais pessoas ali pela raiva, pelo ódio ao PT. Então, aquela arma daquele petista não pode ter acabado salvando vidas naquele momento? Mas, irmão, você sabe quem aquele cara era? Ele era um profissional de segurança pública. Então, ele estava preparado para utilizar a arma. Ele era um cara preparado para utilizar a arma. Se fosse uma pessoa que não tivesse preparado, a tragédia podia ser maior. Ele poderia ter errado o Chiros, por exemplo. Errado o Chiros, por exemplo. Ele poderia ter acertado outra pessoa. Mas ele era uma pessoa preparada pela polícia para poder agir. Ele estava acostumado. Isso era a profissão dele. É diferente de uma dona de casa com a arma na mão. Isso é diferente. Agora, o que eu estou aqui batendo na tecla é de que me digam, que me convençam, que mais armas, mais segurança. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá.